Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz, no amor de Deus foi E me tente provar do que eu soube falar de você, que eu me ensinará Como eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, e quero saber porquê Eu sou o três lindo e meu, o resto dessa vida sou você Eu te vi, já te vi, já te vi, já te vi E tudo o que pra mim era um sonho Sempre entendi chamar De um dia eu trabalhei falar E você resolveu se mudar Só o erro que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou um homem que já foi Nem quero saber por quê Eu só preciso viver O resto da vida é como você Não imaginava te merecer E agora sou um homem que já foi Nem quero saber por quê Eu só preciso viver O resto da vida é como você 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 Fiz uma prece Hoje é noite de São João Tanta saudade já não dá pra segurar